Bem galera, tudo bem com vocês? Augusto Júnior, estou aqui a Games para mais um vídeo de canal. Galera, aonde eu estou aqui galera? Na Feira Feiruda das Feiras, a Brink Fest da Lara Brinks, aqui em São Caetano no Sul galera. E hoje é a nossa primeira vez aqui ó, e eu vou estar mostrando muita coisa legal que tem aqui nesta feira, viu? Lugar fechado, onde você pode guardar o seu carro, aqui em São Caetano hein galera. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E diretor, roda a vinheta. Aí galera, chegando aqui ó, um evento aqui bem legal mesmo ó. Galera, eu cheguei cedinho aqui ó, a galera já está montando as suas barracas aqui já ó. E eu vou estar passando aqui as mangas aqui para estar mostrando aqui as novidades de brinquedos aqui. Muita coisa legal galera, olha só que eu já achei aqui de frente aqui ó, uma coisa muito legal galera, olha só. Eu já vi aqui ó, um chapolim aqui galera, olha que coisa muito legal aqui. Quanto é um chapolim desse aqui? Seis. Olha gente, duzentos reais tem esse chapolim aqui cara. Uma coisa muito legal gente, muito difícil aqui ó. E na banca dos meninos aqui gente, tem muita coisa legal. Eu não vou ficar perguntando o preço, aí o preço não, depois eu pergunto para os meninos, se eles tem algum contato, Instagram, Whatsapp, essas coisas. Eu vou deixar no canal para vocês, mas gente, tem muita coisa legal galera. Olha só aí ó, olha esse baianinho aqui ó, totalmente metal ó. Para quem curte Batman, é super homem, tem Disney aqui, Star Wars. Olha o nosso amigo aqui ó, é o gênio esse aí, é o nosso amigão aí. O homem que apanhou não, o homem que bateu né, o Will Smith ó. Você que gosta de literatura do carrossel, aqui nós temos bastante ó, coleção oficial do carrossel. Tem bonecos McDonald's aqui, tem também ó, mangá. Tem bastante coisa legal aqui na banca dos meninos aqui gente, olha. Tomei esse acanhado de filmar, porque é minha primeira vez aqui né, mas não dá pra ver né. Mas olha só, boneca antiga ó. A nana neném, olha só quem tá aqui ó. Minha mãe me disse. E aí vem com CD, é o amor, com arranjo especial galera. Você encontra aqui na Lara Brink, na feira da Lara Brink, aqui em São Caetano do Sul viu gente. Muita coisa legal mesmo, olha só aquela Barbie, estátua da liberdade ó. Você que curte bonecas aí ó, aqui também tem aqui ó, esses fandom box aqui ó. Muito legal. Olha Helena, os unicórnios aí ó, pede pro teu pai comprar ó. Aqui tem ó, aqui tem o personagem do Aladinho, tem a Malévola ali. Gente, tem bastante coisa legal aqui viu. Muita coisa legal mesmo. Esse Chapolin aqui ó, coisa linda, coisa bela viu. É viu, aqui na feira aqui da Lara Brink viu. Vem que tem, vem que tem. Galera, olha só. Já vou começar pelo cartão da loja aqui ó, o Look Toys aqui ó. A lojinha aqui da Yasmin, do Luke e companhia. Galera, olha só quanta coisa legal os meninos tem aqui galera. Olha só essa revoada aqui galera. De bonecos todo o Senhor dos Anéis galera. Olha o tanto de coisa legal galera. Gente, olha só, Hot Wheels aqui ó, esse aqui é legal. Esse eu tenho hein. Esse é legal, Hot Wheels aqui ó. Esse aqui é o Cadillac aqui, customizada. Tem até um carrinho atrás, que é muito legal mesmo. Cara, tem bastante coisa legal ó. Chapolin. Olha, tem carros. Aqui ó, tem Powers. Quem gosta de Powers Rangers aqui? Spectrum Man, Ultraman, Ultrasaven. Galera, tem bastante coisa aqui ó. Galera, eu não vou ficar perguntando por essa não gente, mas ó, vou deixar aqui o contato aqui ó. Procura lá no, eles também tem canal no YouTube, procura no YouTube aí, procura no Insta aí ó, que você vai encontrar aí ó, bastante coisa. Olha só esse carro do Jasper aqui, carro do... Errou! Jasper, ei Jesus. Do Batman cara. Coisa muito legal gente. Olha só aqui. Olha esse treitão aqui ó. Olha esse treitão. Quanto é esse treitão aqui? Vai em Montes. Quanto é esse treitão aqui? Ó, cinquenta truzeiro, um treitão aqui gente ó. Muito legal mesmo galera. Muita coisa mesmo ó. Tem muito brinquedo legal aqui gente. Ó, tem o... A caixona do desespero do Mario aqui. Tem bastante coisa aqui ó. Star Wars aqui gente. De tudo quanto... E tem gente também esse capacete aqui gente. Olha só. Esse capacete aqui que é eletrônico. Você aperta aqui ó. Você sentiu aí o drama? Você tá é louco Cachoeira. O negócio aqui é bom demais gente. É muito legal mesmo aqui ó. Vou deixar o contato aí. Você que curte Star Wars aí ó. Veio no lugar certo aqui ó. Na Lux Toys aqui ó. Viu ó. Estamos aqui em São Caetano. Hoje nós estamos aqui na Lara Brink aqui em São Caetano. Aqui viu ó. Olha só essa mulher invisível aqui galera. É a do Quarteto Fantástico. Olha o Demolidor gente. Esse aqui é o primeiro Demolidor né meu. Olha aí ó. Ah é. Não é o da Netflix não. Mas ó. Esse aqui é o primeiro. Tá vendo ó. É o Daredevil né. Que ele fala né. É. Meu inglês. Meu inglês de shitrat aí dá valorizinho um pouquinho ó. Batman. Pra quem curte Batman. Bastante Batman. Tem Flashman. Tem muito legal aqui mesmo gente. Tem a caixinha aqui de Mario. Eu sei que curte Mario. Tem tudo de... Olha só que legal ó. Esse aqui. Esse brinquedinho do mar. O reloginho do Mario. E tem um monte de coisa aqui de Mario. E Mario. E Mario. Pra quem curte Mario gente. Aqui ó. Dá pra você fechar a sua coleção vindo aqui gente. E tem mais aqui ó. Na Bolsona do Desespero aqui ó. Tem um monte de coisa ainda aqui cara. Na feira. Ô meu Deus. Tudo é rofeira do rolo né. Tô tão acostumado gente. Aqui na Lara Brink aqui ó. Esse aí. Você conhece esse aqui Gilson? É. Dudão. Conhece? É. Com seus bonecos aqui ó. Do Senhor dos Anéis. Que ela tá bem legal mesmo viu. Bem bonito mesmo. Aqui na nossa Blue Toys hein. Vem que tem. Vem que tem. Vem que tem. A banca do Eric. O nerd aqui. Ele não tá aqui né. Ele foi passear aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tanta coisa legal que ele tem gente. Se você quiser participar do nosso grupo. Vou deixar na descrição aí do vídeo. O link do WhatsApp do grupo aí. Pra você ver aí ó. Essas coisas maravilhoso que nós temos aqui cara. Que o Eric também tem gente ó. Tem. Deu engasgada né. Porque é muita coisa boa gente. Comecei por essas pelúcias. Olha cada pelúcia maravilhosa gente. Tem Scooby Doo. Tem Pato Donut. Tem os nossos amigos. O Pedrito e Bambam. Snoopy. Tem esse coelho. Eu não sei o nome desse coelho. Joel. Se ajuda aí. Olha o Bolt. Mickey. Esse aqui é o Bizonho. Se eu não me engano. Olha o Tico e o Teco. É um dos dois. Tem aqui ó. Aqui tem os dois ó. O Tico e o Teco. Gente. Até hoje eu não sei. Quem é o Tico. Quem é o Teco. Nem quem é o Patatinho. O Patatá gente. O Gênio aqui do Chamito. A Família dos Piposo. Galera. Muita coisa legal. Aqui ó. Tem carros. Tem o Fusca Bala. Olha o Buzz. Buzz é de Homem Formiga. Tem ali também. Olha esse Venom. Esse Venom. Tá cabuloso. Olha isso aqui que é de MMA. Vocês que manjam aí ó. Muito legal mesmo. Tem Hulk. Gente. Tem ó. O Mago que não pode faltar né. Os bonequinhos do Mago aqui. Olha esse boneco do Copa aqui ó. Tá bem legal mesmo aqui ó. Bastante boneco aqui. Bastante bonequinho bem legal. Star Wars. Olha esse nome do MM cara. Isso aqui gente. Isso aqui vocês conhecem? Isso aqui é a máquina de peido cara. Queira atacar a bateria fraca. Mas é ó. Ela é a máquina de peido dos Minions cara. Muito legal mesmo. Gente. Você gostou disso aqui? No link aí ó. Do vídeo. Tem o nosso WhatsApp. Que tem tudo isso aqui cara. Muito legal mesmo. E toma ó. Disney. Aqui. Bastante coisa. Bem legal mesmo. Tem esse Dino aqui ó. O Dino do Solito. Bem legal. Também tem DVD. A mão aqui. Essa aqui é a mão do Homem Elasho cara. Muito legal ó. Tem esse Furbyzão aqui mexendo. Cara. Você gostou? Entra no nosso site não né. Tem o nosso link do WhatsApp aí. Com bastante coisa legal ó. Disney aqui ó. Tá tendo. Chapmei. Cachorrinho da Barbie. Caneca do Shrek. Ó. Copo do Blanca. Chapmei aqui ó. Tem bastante coisa mesmo galera. Aqui na banca do Eric aqui ó. Muito legal mesmo. E a feira tá bombando ó. Tem até um pessoal descolado aí Joelson. Tem um pessoal descolado aqui também gente. Aí ó. Muito legal mesmo. Gó diz o que diz. Descolado e tal. Muito legal mesmo cara. Aqui na nossa queridíssima feira de brinquedos aqui. Larabrinho que são Caetano viu. Vem que tem. Vem que tem. Vem que tem viu. Chegamos aqui na uma banca que é muito legal. O dono não tá né. Tá passeando. Mas eu vou deixar eu mostrar. Olha só galera. Começa por esse aqui. Aí Dudão. Tem que ver esse aqui. É o Beavis Boothhead galera. Aí tá vendo. Eu achei aqui ó. Muito legal. Aqui ó. Olha ó. É Fortnite ou Free Fire? Que que é aí galera? Deixa nos comentários aí galera. Ó. Tem aqui também ó. Soul Park. Olha só que legal aqui ó. Tem uns Funko aí ó. Ó. O Antionti fez Free. O Antionti fez Free. Aí ó. Tá aqui também. Olha quem tá aqui ó. Olha. John Rambo ó. Rambo aqui cara. Ó o Pinocchio. Olha só quem tá aqui. Olha só. Eu sou o Chucky ó. Com várias cabeças aqui ó. Esse aqui é o Chucky da Meca. E eu vou mostrar mais um Chucky ali. Olha só esse aqui. Tá abrindo até com cuidado né. Olha só. É cara. Esse aqui é o Jason também. Cara. Muito legal mesmo. Olha aqui ó. Olha o tanto de Chucky que tem aqui ó. O filhinho. A mamãezona. O papaizão. E olha só isso aqui cara. Olha o caralho desse bicho. Eu preciso isso aqui em casa. Eu só tenho a coisa pra lá. Opa. Esse é meu padrão. Até o Xeropinho veio. Vou colocar pra eles aqui ó. Gato Fede. Se você se lembrou desse brinquedo aqui. Eu tinha um... Quando eu era criança eu tinha um medo disso aqui ó. É um alien ninja que tem um monte de coisa dentro. Rapaz do céu. Que medo ó. Tem o Matt 5 aqui também. Do Speed Race. Aqui ó. O Sr. Batata aqui em formato do Buzz Lightyear. Tem umas tartarugas ninja aqui também. Cara. Olha só. Doutor né. Aí ó. Mickey Lange. Santa tartaruga. É gente. Muito legal. Olha o boneco aqui ó. Que todo mundo chama de Zelda. Mas não é Zelda. Eu aprendi. É Link no mineiro né. Link. É Link. Mas todo mundo chama de... Todo mundo chama de Zelda. Mas Zelda é o jogo. O nome do jogo né. A lenda de Zelda. Entendeu? E aqui ó. Isso aqui. Quanto é o bichão desse aqui? Esse tá 150. Ele tá lacando. Olha. 150 reais. Tá latradinho gente. Coisa linda. Olha esse fofão. Olha o tamanho desse fofão gente. Esse daí é aquele que vem com a faca dentro. Todo mundo falava né. O Drunk. Quanto é o bicho desse aí? Esse dá pra fazer 350. Olha. Esse tá bom cara. O último que eu vi. O cara tava pedindo 500 reais e era o pequeno. Você entendeu? Ah o pequeno é esse. Olha gente. Aí tá até uma bicuda aqui. Pera aí. Olha só galera. A diferença aqui. Esse aqui ó. Esse pequeno aqui. Qual é o valor dele? Esse tá 150. Olha. 150 é o pequeno. Mas aquele ali cara. É monstro. Deixa eu pegar ele. Pra mostrar pra vocês aqui. Olha só. 60 centímetros. 60 centímetros. Olha o tamanho do bichão galera. Olha como ele é. Ó. Perto do outro aqui ó. Ó. Vou aqui pra vocês verem. Gente. Nem se comparam. Esse aqui. É o bichão mesmo hein galera. Muito legal. Aqui ó. Tem o Louro José ali. Que saiu da aposentadoria. Não tá mais aposentado. Tem aqui ó. Os bonecos aqui também. Da Marvel aqui. A Nibulosa. Aqui ó. Madame Hydra. Olha só. Tem aqui ó. O nosso amigo aqui. O Barney. O Alfred. É galera. É muito legal. Eu viajo gente. Quando eu vejo brinquedo. Tem aqui ó. Tem uma cobra no meu sapato. Cara. É muito legal. O Walter. O Walter. É gente. Muita coisa legal mesmo. Esse Beavis e Booty Haves. Qual o valor dele? 140 mil. Cara. Esse aqui. Eu vou te falar cara. É uma das coisas mais raras. Que eu vi aqui. Até o momento. Esses dois. Porque cara. É difícil de manchar. Viu cara. É difícil mesmo. É aqui cara. No Lara. Na feira do Lara Brink. Aqui em São Caetano do Sul. Vem que tem. Vem que tem. Vem que tem. Viu. Vem que tem. Vem que tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri